Oi, boa tarde Bianca. Agora sim? Ok, boa tarde Bianca, boa tarde a todos os colegas de imprensa, boa tarde Leandro. Eu gostaria de perguntar para você Leandro o seguinte, você teve a oportunidade de trabalhar juntamente com o Matheus Costa, do Paraná Clube, inclusive as referências suas do Paraná são muito boas, afinal de contas foi um acesso à divisão de elite do futebol brasileiro e agora o Matheus trabalhando em Ponta Grossa, gostaria que você falasse um pouquinho desse trabalho que vocês fizeram lá no Paraná Clube, do trabalho que vocês estão começando a fazer aqui no Operário Pernambuco, da qualidade do grupo, enfim, do potencial desse grupo, se você acredita que o Operário vai dar a volta por cima e ainda vai acender uma vaga à divisão de elite do futebol brasileiro. Boa tarde Joel, boa tarde a todos que nos assistem. Tivemos uma passagem boa pelo Paraná junto com o Matheus, tivemos a conquista do acesso para a Série A em 2017 no Paraná Clube, foi um ano que sintomizou ali jogadores, comissão técnica, torcida e foi um ano espetacular para o clube. Acredito muito nisso também, que se as coisas ocorrem tudo certo aqui no Operário, sintonizar a torcida, treinador, comissão técnica, staff, diretoria e torcida, as coisas possam vir dar certo novamente. Espero que essa parceria minha com o Matheus venha dar sucesso aqui no Operário, que a gente possa trazer mais um acesso para o nosso currículo e ajudar também o Operário. Eu estava em Portugal agora, tive a chance de retornar para o Brasil e eu só vim com essa missão aqui no Operário também para conquistar esse acesso, para trazer mais algo de expressão no meu currículo, acertei esse desafio aqui, tive outras propostas, tive outras oportunidades, mas aqui encontrei um grupo bom, um grupo de qualidade, estou perto da minha família também, acredito que vai ser uma retomada boa não só para mim, mas para todo mundo que está aqui no Operário. Obrigado. Eduardo? Boa tarde, Vilena, um grande abraço para vocês, é bem-vindo ao Operário, é a primeira vez você conversando com o nosso. Vilena, ainda nessa perspectiva de acesso, quando você estava no Paraná Clube em 2017, nessa mesma rodada, que foi disputada pela CFP, a 18ª Paraná Clube no campeonato estava com 27 pontos, ganhos, e atualmente neste, o Operário está com 22 portais, com 5 metros do que o detetive do Paraná, que subiu para a Série A. Na sua visão, ainda há possibilidade de acesso, visto que equipes como Cuiabá, América Mineiro, e a própria Chapecoense, estão na casa dos 30 pontos, com acesso praticamente de cantar, já para a Série A do Camarado Brasileiro. E outro questionamento também, a respeito do Botafogo de Procurso, que está nas outras oportunidades, passando por dificuldades. A Série B tem suas dificuldades, e mesmo o time tendo lá, na visão do rebaixamento, o torcedor às vezes pode pensar que o time pode levar e levar e levar e vencer o jogo. O que você acha desse time do Botafogo de Ribeirão Preto? Você conhece alguém que joga lá? O que você pode dizer sobre o nosso próximo aniversário? Boa tarde, Vilano. Boa tarde, eu estou me situando agora no Campeonato Brasileiro, porque eu estava em Portugal, estava acompanhando um pouco a Série B, e tenho acompanhado agora nessas duas últimas semanas que estou aqui no Brasil, que estou aqui no Operário definitivamente. Estou conhecendo as equipes aos poucos, mas pela minha experiência na Série B e também na experiência lá em Portugal, na Série A que eu joguei, acredito que o segundo turno sempre decorre pelo modelo mais difícil. Os jogos ficam mais complicados, fica mais difícil você conquistar o ponto, e a mudança de chave do operário tem que ser nesse mesmo patamar, sabendo que vamos ter que precisar de mais qualidade, precisar de mais empenho para conseguir os três pontos. E sabendo que dentro da nossa casa a gente tem que prevalecer o mando de campo, se impor. Lá no Paraná a gente estava com 27, que você citou aí, a gente tem T22, a gente tem a chance de se aproximar desse número de 27 pontos, se a gente ganhar sábado aqui, chegamos a 25 pontos, é uma meta estabelecida também, que a gente propôs. Espero que a gente consiga atingir essa meta, mas saber também que, no caso a gente não consiga não fazer terra arrasada, até porque o campeonato é longo, ele é difícil, mas saber também que a gente precisa somar o maior número de pontos possíveis. Tenho total confiança no elenco, nos jogadores que estão aqui, são jogadores que trabalham bastante, são rapaziada do bem, e tenho certeza que a gente vai conseguir dar essa retomada aí. Valeu, Guilherme, obrigado. Obrigado. Rodrigo? Oi, Guilherme, boa tarde. Guilherme, queria que você falasse um pouquinho desse teu momento, você chegou, logo depois já conseguiu essa vaga como titular, já trocou de treinador, como é que você tem visto esse momento teu aí dentro do clube, e também que você falasse um pouquinho dessa, como é que vocês têm conversado dessa questão da reação, o time vem de três derrotas, como é que tem sido a conversa entre vocês, para buscar essa reação já contra o Botafogo? Na verdade, eu fiz poucos treinos aqui, antes de fazer a minha estreia, até pelo fato de perder jogadores na minha posição, pelo Covid, são situações que ocorrem no futebol, como já falei, já estou acostumado com essa mudança, de treinador, de comissão, isso aí é algo que acontece natural no futebol, claro que aqui no Operário já estava de uma comissão que vinha há muito tempo, mas acredito que uma hora ou outra isso poderia acontecer, eu esperava que seria na minha vez, queria que tivesse continuidade, mas a gente tem sempre que olhar para frente, agora é uma outra comissão que está aí, a gente tem que abraçar a causa, fazer o melhor pelo Operário, e a gente tem que saber que o bom do coletivo vai ser sempre a gente somando pontos, dando lá em cima na tabela, vai ser bom para todo mundo, espero que a gente já consiga a partir de sábado, conseguir esses três pontos, que é importante para a nossa retomada na competição, também para a confiança de cada um jogador, com as derrotas, a confiança, as coisas ficam um pouco mais lá embaixo, então espero que a gente consiga fazer um bom jogo sábado, e que a confiança de cada um que está dentro de si, ela possa aflorar, possa ser melhor a cada jogo. Obrigado, bom jogo com sábado. Obrigado. Ana? Boa tarde, Vilena. No último jogo, a gente pode notar que a equipe cometeu alguns erros, na hora de controlar a bola no meio do campo, na saída de bola da zaga para o meio também. Como você acha que a equipe pode melhorar nesse sentido, principalmente na tua posição do volante, pega a bola, segura, faz toda a movimentação. Como você acha que a equipe pode melhorar nesse sentido, conseguindo entrar mais o tanto de dado, quando estiver com a posse de bola, porque isso é uma coisa que a gente faltou muito na última partida. Eu discordo um pouco da sua análise, sabe, Ana? A gente enfrentou uma equipe que estava jogando o seu domínio, teve uma marcação mais forte, não pode esquecer que a Chapecoense é líder da Série B, não é tão simples como parece jogar lá, contra uma equipe forte, claro que a gente tem que se impor em alguns momentos da partida. O Matheus não teve tempo para treinar, nós não tivemos nessa Série B, esse ano está sendo um pouco diferente, porque a gente não tem tempo para treinar. Agora que nós vamos ter aí quatro semanas cheias, com jogos só no final de semana, nós temos que aproveitar bem, sabendo que até o que tinha chego aqui, era só através de vídeo, através de descanso, da recuperação da rapaziada, na conversa, porque não estava tendo tempo para trabalhar. Eu meio que caí de paraquedas no time titular. O Covid pegou todos aqui de surpresa, até você entrosar isso. Eu nem treinei com o grupo todo, fiz um treino antes, lá pronto, nem tinha como, rapaziada cansada. Então, essas situações, vocês também têm que ter essa análise, vocês que são da imprensa, até para ficar uma análise mais justa para todos nós, aceita a cobrança, que nós não fizemos, talvez, um bom jogo de controle, mas também acho que nosso jogo não foi ruim, com vários esfalços que a gente tinha, a gente suportou bem, colocamos um ritmo melhor no segundo tempo, a Chapecoense teve a sua expulsão, nós tivemos a possibilidade de conseguir um empate, claro que nós temos algumas coisas para ajustar, para corrigir, e espero que nesse jogo de sábado, a gente já consiga ter, segundo a sua análise, um pouco melhor no meio de campo, na saída de bola, e depois, Ana, a gente possa conversar aqui, e você possa elogiar a equipe do operário. Muito obrigada, que vocês façam um ótimo jogo. Obrigada, pessoal, obrigada, Leandro, na sequência a gente manda o material para vocês, então, uma boa tarde a todos. Obrigada.